Foi desencadeada pela Polícia Civil e Militar na cidade de Goiães a Operação Forasteiro. Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão e no bairro Alvorada, no primeiro alvo, foi localizado uma grande quantidade de drogas e uma mulher foi presa, uma mulher de 25 anos. Já no segundo alvo foi preso um rapaz de 20 anos com uma grande quantidade de drogas e dois revólveres. No terceiro alvo, nada foi localizado. Segundo as polícias, o objetivo foi desarticular essa quadrilha supostamente envolvida em vários crimes ali naquela região.